Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux, em novo estúdio. Estúdio em transição. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite, Felipe Rosa, nosso convidado. Eu estou falando boa noite, porque obviamente está gravando à noite, mas você pode estar ouvindo isso em qualquer horário do dia. Que coisa incrível, né? Exato. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Um prazer falar com vocês, participar. Tamo junto. Tudo bem. Valeu, Felipe. Falando diretamente da nossa querida Havana do Sul, fazia tempo que eu não falava isso. É isso, né? Aí de Porto Alegre. Exatamente, está Havana do Sul. Eu estou na Cidade Baixa, no Centro Histórico. Aí é mais Havana ainda. Barbaridade, é Havana de Fácil. É o epicentro. Exatamente. O cara esbarra corretores da Manuela D'Ávila a cada estudo. Para quem não sabe, a Cidade Baixa é um dos bairros mais boêmios, digamos assim, de Porto Alegre, mas que hoje em dia não deve ter um barulho na rua, né? Porque não tem nada da pandemia pegando. É, é isso aí, né? Os caras devem estar tudo quebrando, né? Cara, tem uma quebradeira generalizada ainda. O que a gente vê de aluga, aluga-se, aluga-se em tudo quanto é canto, tanto no Centro Histórico como para cá na Cidade Baixa. É... É tristeza. É tristeza, cara. Tristeza mesmo. Na economia a gente vê depois, né? É, enfim, em casa a economia a gente vê depois. Tranquilo, né? Aí os caras quebram os estabelecimentos e o cara tem que ficar em casa mesmo, vai fazer o quê, né? Não dá para dizer que é uma teoria que se retroalimenta. De fato, se retroalimenta. Para quem está nos ouvindo, no futuro, nós estamos gravando em abril de 2021, onde existia algum resquício de economia liberal ainda no mundo. Aonde? Um pouquinho, assim, tem um pouquinho, só que os caras estão quebrando, né? Os caras estão conseguindo quebrar os últimos. Não, não, é brincadeira, pessoal. Sei que o futuro aí que vocês estão nos ouvindo, o mundo está bem melhor. Pelo menos é isso que a economia nos mostrou nos últimos 50, 70 anos. A gente está no ano 2 da pandemia, né, Júlio? Como tu acha. Exato. Pode ser que o pessoal do futuro esteja ouvindo no ano... Pior, pior. No ano 2, ano 40, ano 30. Quem clicou no banner desse episódio e viu essa palavrinha, que não é muito habitual de se ver por aí, nós vamos falar rapidinho sobre ela, já vamos começar a falar sobre ela. Antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, para quem está querendo abrir seu negócio ou tem hoje uma contabilidade e não tem muita certeza sobre o trabalho realizado, quer investigar uma alternativa, recomendamos a DBI Contabilidade. A DBI é a nossa parceira, eles são ótimos em customizar as melhores soluções para a sua empresa, para ajudar você a construir aquele negócio que você quiser. Então, procurem a DBI, tem no nosso site, tapadomeuinvisível.com.br barra DBI. Tem uma entrevista com um dos sócios e as informações de contato dessa contabilidade que eu utilizo na minha empresa. Pessoal, o episódio, quem está nos ouvindo aqui no início do episódio e está com medo dessa palavrinha, cara, o episódio ficou muito bom, muito didático, mesmo assim, mesmo. Na minha preparação para o episódio, eu não achei explicações tão claras como o Felipe deu aqui conosco. O Felipe foi genial, um baita professor, e é bom dar uma mergulhada para entender a ação humana, né? Eu concordo, achei um grande episódio e... Bom, eu tenho viés aqui, eu me considero um economista, não, economista não, porque eu não pago conselho, eu sou formado em economia e gosto demais de escola austríaca, acho que é fenomenal isso. Então, muito obrigado ao Rodrigo Marinho, que mais uma vez fez a mão aí de passar o contato do Felipe. O Rodrigo Marinho é o ponto de contato com todo mundo no Brasil, né, cara? Eu falar com alguém, eu vou com o Rodrigo Marinho. Eu não sei se é uma boa falar isso, porque agora eu sou bem mais contato. Coitado do Rodrigo Marinho. Mas ele é muito gente fina, nos ajuda sempre. O cara que é muito amigão, né, velho? Tem esse problema do cara de ser muito amigão, né? É, amigão demais. Valeu, Rodrigo. Quem quer apoiar esse nosso projeto aqui, o projeto do Tapa da Mãe Visível, entre no nosso Apoia-se, Apoia acontecer, Tapa da Mãe Visível. Mas não é só apoiar para dar um dinheirinho, assim. Não é só isso, pessoal. É apoiar para a gente dar em troca acesso a esse nosso público sensacional que nós temos. Assim, o pessoal que são os nossos apoiadores lá. Tem os patrões também que podem fazer perguntas. Tem várias perguntas boas aqui neste episódio. É um grupo de pessoas diferenciadas. Assim, é meio que filtrado o pessoal que anda ali. Não sei porquê, mas todo mundo que anda ali é gente boa. Então, entre no nosso grupo, interajam com essa comunidade que é pró-liberdade e está lá discutindo o dia a dia. Porque aqui a gente não entra muito nas coisas do dia a dia do Brasilzão, assim, do mundo. E lá no nosso grupo do Discord, a gente fala mais sobre as coisas do dia a dia. E como o Hayek brilhantemente escreveu naquele artigo, o uso do conhecimento na sociedade, o conhecimento está descentralizado. Então, a gente tem uma rede ali no tapa de gente que está estudando, que traz muito conhecimento que está fora do nosso dia a dia. É muito legal. O que é mais, Júlio? Nossos patrocinadores, então, entrem pelos nossos links para ajudar a gente a medir o tráfego. Tem todos eles no nosso site. compre os livros pela Show Notes. Tem no nosso site, no episódio. Tem todos os livros indicados pelo Felipe, mais os artigos. E os links da Amazon, então, onde a gente ganha um rebatezinho cada vez que vocês compram livros. Estou acompanhando ainda, né, Júlio, para ver se o pessoal voltou a comprar mais livros. Porque não estão lendo muito. Já leram mais. O pessoal está tudo trancafiado, indo de casa, na quarentena. Está fazendo o quê? Está vendo Netflix? Está vendo Netflix. Fala a verdade, estão vendo Big Brother. O que mais? O pior é que tem umas discussões boas do Big Brother, que eu vejo só pelo Twitter. Cara, se entregou, né? Não, eu não assisto. Eu assistiria, eu assistiria se eu tivesse tempo, na verdade. Eu assistiria mesmo, porque tem umas discussões boas que ocorrem, mas eu só vejo pelo Twitter. E também tudo está no nosso site, né? Tapa.meuizinho.com.br. Lá tem nossos show notes, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as novidades do TAP. Livraria, artigos e cadastro de e-mail para receber as nossas novidades diretamente no seu e-mail. E estamos em todas as redes sociais, todas a saber, mais movimentadas. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E estamos na Amazon Music, adicionando isso também. E, pessoal, está aberto no nosso site a inscrição para o Seminário Mises. Aqui, enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente já teve o primeiro evento de brinde. Está lá publicado já, que é o Sobre as Seis Lições, que não é nem parte do programa completo, digamos assim. E estamos rumando em direção ao primeiro evento oficial, logo mais, no final desse mês de abril. Então, quem não conhece, vai lá dar uma olhada. É um modelo inovador na internet brasileira. Ninguém mais está fazendo esse produto. E eu acho, Júlio, não sei a tua impressão, mas eu achei o primeiro seminário sensacional, como tu disse. Ficou bem acima das minhas expectativas. Não é assim, óbvio que eu sou o cara que estou vendendo o negócio e eu vou falar bem dele. Mas ficou muito legal, porque as pessoas que entraram como debatedoras entraram com um nível altíssimo. Então, foi um debate bom, foi um debate que a gente aprendeu bastante, sobre um livrinho simples, que é o Seis Lições. Então, depois que a gente entrar nos outros livros, o debate vai ficar ainda mais bonito de se ouvir. Exatamente. Quando eu for falar de inflação, eu vou trazer umas coisas novas, que eu não falei no podcast ainda. Então, só quem está no seminário vai saber. E, por fim, né, Júlio, cadastre o TAPO no seu aplicativo de podcast para receber novos episódios, sempre publicados religiosamente, sábado, sete da manhã. Exatamente, meus robozinhos escravos lá, público. Então tá, pessoal, vamos voltar para o episódio? Vamanos. Paulo, deixa eu apresentar o nosso amigo e conterrâneo gaúcho, Felipe Rosa. Eu tô frisando gaúcho, cara, porque, assim, eu estou há três anos e pouco fora do Rio Grande do Sul, assim, e eu estou ficando meio saudoso, assim, então eu tô me dando uma saudadezinha do Rio Grande do Sul, sabe? Da Havana aqui, ou do Rio Grande do Sul, né? Não, eu tenho uma implicação específica com a Havana, com o Pampa como um todo, assim, eu tenho saudade. Eu tenho saudade, mas por isso que eu tô frisando. Felipe Rosa é professor de teoria monetária e bancária do mestrado em economia do Centro de Estudos Superiores de Madrid. Manuel Aiuau, como é que se fala esse sobrenome? Aial. 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 Manuel Aial. Aoma. E de metodologia e epistemologia na pós-graduação do Instituto Mises Brasil. Também ministra a disciplina de mercado e empreendedorismo na escola austríaca para a pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e cursou em nível de mestrado o Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa principalmente nas seguintes áreas. Políticas monetárias, processo de mercado e metodologia, epistemologia, com ênfase em estudos praxeológicos e condicionamento da estrutura social. Pessoal, cara, tu mandou pra nós tua mini bio, que foi essa aqui que eu dei, provavelmente tem a tua macro bio lá no Lattes, provavelmente, né? Então quem quiser ver a tua macro bio deve estar lá no Lattes. E tu mandou uma nano bio aqui também, que eu não queria ler a tua nano bio porque eu quero dar um carteiraço aqui pro nosso público. Que esses tempos nós recebemos aqui no episódio 125, a Mariana Piaia, tem um currículo semelhante ao teu, semelhante por trajetória, né? Passou por alguns lugares que tu pensaste também. E a gente deu uma falada ampla e geral sobre a tal da Escola Austríaca, né? Falamos sobre a história e tudo mais. E tem essa palavrinha na Escola Austríaca aí, que é de suma importância. que é a praxeologia. É praxeologia ou praxiologia? Ah, Júlio, eu vou te matar, cara. Eu tô há três dias fazendo essa primeira pergunta. Se escreve com o I ou com o E, cara. Primeira coisa. Tem a mesma pergunta. Pra quem está nos ouvindo, a metodologia é minha. A metodologia é minha e do Fux. Não fala um pro outro qual é a pergunta que o outro fez. Então agora a gente fez a mesma pergunta pro primeiro. Pô, foi mal aí, Fux. Tá, mas mata a curiosidade, Filipe. Se escreve praxe ou praxi. Assim, quando o Og Leme traduziu Ação Humana, ou foi o Donald Stewart Jr. É, foi o Donald Stewart Jr. Ele traduziu Praxeology, né? Do inglês, com praxeologia com E. E isso, cara, isso rodou. Rodou aí por uns 15 a 20 anos em estudos acadêmicos. Você vai replicando, né? Essa primeira tradução é de quando? É salve-gana de 90. Salve-gana de 90. Até é recente. É bem recente. É recente. 89 ou 90. Aqui eu, pelo menos, conheço, né? Porque, obviamente, tem coisa antes aí. Mas aquele livro, capa verdinha do Ação Humana, uma capa verdinha, chegou a custar 650 reais em cebos. Aí por 2009, 2010. Era caríssimo. Não achava o livro. E ali estava a praxeologia. Então, o professor mesmo, o professor Obiratã Iorio, que é o decano em escola austríaca no Brasil, é no primeiro livro de escola austríaca brasileira, que existe, que é de 97, que é dele, Economia e Liberdade, Economia e Liberdade, Economia e Liberdade, Economia e a Escola Austríaca de Economia. É o nome do livro. Ele também usa praxeologia lá. E isso foi se espraiando. E aí o próprio Obiratã Iorio, conversando com pessoas que entendiam mais de semântica, em formulação disso, percebeu que, se você vai traduzir praxeologia, você tem que colocar com I, porque vem de praxes, de ação. E aí, então, ele propôs essa revisão ortográfica a todas as publicações do Instituto Mises Brasil, que é a referência em escola austríaca hoje no país. Foi, basicamente, quem puxou esse novo movimento de 2008 para cá. E aí ficou. E pegou praxeologia. A gente também, ele mesmo nos avisou, a partir de agora, vamos trabalhar, virou um consenso dentro do Instituto, a praxeologia com I. E eu também revisei todos os meus textos que envolviam praxeologia pra I, e aparentemente agora a gente está no rumo certo da construção da palavra. Que legal. Eu fui ver quem é que tinha traduzido, porque eu estou aqui com o meu exemplar do Ação Humana, e eu fui ver quem é que era a tradução, porque eu achei muito bom o português, e realmente é o do Donald Stewart. É do Donald Stewart. E o Mises, que é o autor, ele não criou a praxeologia, né? Você podia explicar pra nós, Felipe? O que é a praxeologia? Vamos começar pelo básico, considerando uma pessoa que nunca ouviu essa palavra antes. O que significa isso? Vamos lá, vamos tentar desenhar, porque claro que é um tema epistêmico, metodológico, né? Mas dá pra gente desenhar, assim, do jeito que a galera vai nos entender. O que o Mises pensou, né? À medida que ele sistematizou a praxeologia. A praxeologia é o estudo da ação humana. Ou aquilo que ele vai chamar de ciência geral da ação humana. Então isso já é muito grande, né? É a ciência geral da ação humana. O que o Mises basicamente dizia ali, né? Isso está basicamente fundamentado no ação humana mesmo, mas depois se espraiou por outros textos dele, como os fundamentos últimos da ciência econômica, teoria, história e assim por diante. O que ele vai dizer? Que as ciências sociais como um todo, então daí ciência econômica, administração, psicologia, ciências contábeis, tudo que é social, seja aplicado ou não, né? Nessa delimitação que a gente tem hoje, deriva de uma ciência da ação humana. Então diz o seguinte, se você quer entender propriamente as ciências sociais como um todo, você precisa fazer um estudo bastante robustecido, né? Com um bom delineamento metodológico da ação humana. Por quê? Porque é do estudo da ação individual que nós encontraremos explicações para os eventos e fenômenos sociais que as demais ciências tentam compreender, como a ciência econômica, que é talvez a principal nesse sentido, mas que as demais também tentam, né? Principalmente a ciência administrativa e assim por diante. Então a ação humana é simplesmente isso. É uma ciência que, isso é forte, né? E é bastante controverso, inclusive. É uma ciência geral da ação humana em que, segundo Mises, metodologicamente ele incorporou todos os elementos que motivam a ação ali, categorizou todos os elementos que motivam a ação na sua ciência geral da ação humana. Mas antes de Mises, ninguém tinha descrito este fenômeno de alguma forma? Não existia algum estudo em cima disso? E ele teve que criar essa palavra? Tá, vamos, é assim. Eu desconheço a palavra, tá? Se tiver aí alguma coisa de história do pensamento econômico do século XIX para trás, tá aqui no Nota de Roda-Pé da introdução. O termo praxologia foi empregado pela primeira vez em 1890 por Espinas, ver seu artigo Les Origines de la Technologie. Eu adoro falar francês. Excelente francês. Isso, blá blá blá. É de 1897 o livro que usou a primeira vez o termo de acordo com o Mises. Bacana, sensacional. Não desconhecia. Mas quem sistematizou a ciência certamente foi o Mises, porque ninguém tinha isso, pessoal, de uma forma tão robustecida, né? Construindo um axioma tão robusto como o axioma da ação, depois a gente pode conversar um pouco. Primeiro entender o que é propriamente um axioma, né? E a partir daí desenvolver de forma dedutiva toda uma ciência geral da ação. Então, assim, quanto ao termo, enfim, eu diria que pouco importa propriamente. O que importa é que efetivamente, enquanto ciência, quem conseguiu sistematizar isso foi o Mises. E assim, o axioma lógico-dedutivo da ação que ele elabora é até hoje, está até hoje lá indestrutível, assim. Está presente, está firme, não foi falseado, né? Como diria o Pouper, ou seja, não foi vencido, porque é de fato muito robusto. Muito robusto a ação. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra CAP. Vamos passar a régua, como diz o meu colega Júlio, seguidamente aqui, para nivelar o conhecimento de quem está por fora desse termo, enfim, da análise misiana da economia. Primeiro, um bate-bola rapidinho. O que é epistemologia? Boa. Epistemologia é o estudo do conhecimento. É uma teoria baseada em conhecimento. Ou seja, você procura entender o conhecimento humano. Então, tudo que é epistêmico dentro da ciência econômica, das ciências sociais, se refere àquilo que está relacionado ao conhecimento humano. Então, basicamente, estou tentando entender a natureza do conhecimento humano, epistemicamente. Estou tentando estabelecer algum tipo de investigação que me ajude a entender por que o Paulo age, por que o Júlio age, por que o Felipe age, por exemplo, por que eu escolho isso em detrimento daquilo, por que eu prefiro o café, o chocolate, enfim. Ou seja, de onde vem propriamente essas motivações, essas razões para determinar o que é propriamente um conhecimento que influencia na minha tomada de decisão. Então, a epistemologia parte desse princípio. Perfeito. E um axioma? Um axioma é uma verdade auto-evidente. Então, assim, vamos pegar, já vamos direto do axioma da ação, mas existem outros vários. Uma verdade auto-evidente é aquela que você prova ela por pura lógica. Ou seja, se eu digo assim, Paulo, as pessoas agem, que é o axioma da ação, as pessoas agem. Você não tem como refutar esse axioma e ele é auto-evidente porque para refutar você vai ter que agir. Então, você confirma à medida que tenta refutar o axioma. Então, o axioma ele é auto-evidente. Ele, dentro de si, ele dispõe de todos os elementos que o confirmam. Entende? É uma verdade auto-evidente. Aí, a partir desta, você tem que fazer nova. e avançando no programa de pesquisa. Essa é a dificuldade. E é por isso que o Mises é tão genial porque foi o que ele fez na ação humana. Ele pegou esse primeiro axioma e foi desenvolvendo ele numa espécie de pirâmide. Você vai aumentando o escopo do axioma e testando o axioma de forma puramente apriorista. Ou seja, antes de verificá-lo na realidade, o que é ainda mais completo. E a proposta deste axioma por Mises, porque antes de Mises veio dentro da escola austríaca, veio o Menger, e Bombaverick, né? E depois veio o Mises. Eles não tinham desenvolvido nenhum axioma ou nada semelhante a este axioma? Não, porque ali não havia propriamente o intuito de se criar uma ciência, né? Mas as teorias por trás daquilo que o Menger trabalha, o Bombaverick, ou mesmo o Weezer, são teorias auto-evidentes também. Ou seja, baseando-se em uma metodologia que nós chamamos de lógica dedutiva. Que é essa metodologia em que você não precisa verificar, você não precisa ir na realidade olhar ela para deduzir algo sobre ela. Você vai deduzindo ela por pura lógica da ação ou pura lógica dedutiva. Ou seja, eu consigo apenas identificando os elementos auto-evidentes dentro de uma teoria, robustecendo ela mesma. Deixa eu me fazer entender. Por exemplo, quando eu digo que à medida que a gente aumenta a quantidade de algum bem consumido, a gente tende a valorizar menos esse bem. Ou o valor dele tende a cair. A teoria da utilidade marginal decrescente. Na margem, né? Então, o que o Menger deduziu? Deduziu. Ele não precisou ir para o mercado olhar isso acontecer. Ele deduziu. Ele diz o seguinte, olha, toda vez que o Julio come uma bolachinha traquinas a mais em determinado período de tempo, se esse período de tempo for curto, principalmente, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima unidade de bolachinha tende a diminuir o seu valor. Até o ponto que não vale mais nada. Ela é decrescente. Significa dizer que você não vai mais pagar muito por aquela bolachinha ou depois do tempo não vai pagar mais nada. A utilidade fica negativa. Como ele deduziu isso? Basicamente construindo uma teoria, sem experimentá-la, sem ir para o mercado e verificá-la, apenas construindo, epistemologicamente falando, uma teoria. E a partir daí, então, desenvolve em cima dessa teoria as demais flutuações de mercado para identificar o que a gente escolhe e assim por diante. Isso revolucionou a ciência econômica. Isso faz parte, inclusive, da revolução marginalista, do qual o Menger é uma coisa que muitos economistas atualmente não ignoram. Diz que a escola austríaca é uma escola heterodoxa, que é ok, acho que até dá para se dizer hoje em dia que não é. Não era. Não era, não era, era ortodoxa, não era ortodoxo, sentido de ser uma, de ser parte do cânone clássico, digamos assim, mas a dúvida é o Menger, quando ele fez a teoria marginalista, basicamente, ele foi como uma descoberta. Como a gente descobre a gravidade, ele descobriu essa lei econômica, seria isso. Quando a gente fala de axioma, a gente está falando de coisas que são inerentemente verdadeiras, independentemente de testar ou não, são coisas que estão no universo dele. E a lei da oferta e da demanda, por exemplo, é uma lei, é uma lei como a gravidade, obviamente, não estamos falando de física aqui, mas é uma coisa que funciona por conta própria, não depende da ação humana, desculpa, não depende da vontade humana, seria isso? É isso, mas olha que interessante, porque talvez o leitor, o leitor não, o espectador, o ouvinte, esses atentos vão pensar o seguinte, espera aí, Felipe, boa parte daquilo que eu construo teoricamente deriva da minha experiência, ou seja, eu vou no mercado, vou atuando, vou percebendo e vou ajustando, e a partir daí eu vou construindo novas formas de agir, não precisa ser propriamente uma teoria científica, mas a gente se robustece do que a gente chama de empiria, do exemplo prático da sociedade para ir melhorando as nossas escolhas, isso é verdadeiro, mas observa o seguinte, observa como a coisa é mais de fundo, e é por isso que esse assunto é um pouco denso, chato, mas ele é muito importante, porque observa o seguinte, tem um livro chamado O que é ciência final do A.F. Chalmers, em que ele basicamente robustece isso que eu vou dizer para vocês, observa o seguinte, imagina que nós três aqui estejamos diante de uma radiografia, ali tem um raio-x do meu pulmão, e eu apresento para o Paulo e para o Júlio, o Paulo é médico, o Júlio não é, a informação é a mesma, a empiria, a informação prática, tem um raio-x ali, tem um pulmão ali que está com câncer, sei lá, o Paulo, que não é formado, por exemplo, vai olhar essa informação e teoricamente, em termos de teoria do conhecimento, ele não vai ter capacidade de interpretar a informação bem, o Júlio, que é médico, que é formado, e é especialista em pulmão, vai ter uma capacidade evidentemente melhor, a informação é a mesma, mas a capacidade da gente interpretá-la é distinta, significa dizer que no tempo zero, toda e qualquer informação deriva sim da cognicência, toda e qualquer interpretação informativa que nos gera uma nova teoria, nos gera uma nova informação para tomar a decisão, parte da cognoscência, e não o contrário, a informação por si só não nos remete a nada, o que remete a um processo muito mais epistêmico de entender de onde vem propriamente o conhecimento, a gente sabe que a empiria reforça, ajusta o conhecimento, mas não ajuda a gente a entender o tempo zero, o marco zero do conhecimento, porque se fosse assim, se fosse assim, significaria dizer que todo mundo consegue aprender a mesma coisa baseando-se na mesma informação, e não é assim que funciona, a gente aprende de forma diferente, então é um pouco isso que o método lógico educativo do Menger, do Mises, do Hayek, de todos os austríicos, e das demais escolas de pensamento econômico mais subjetivistas, diz que você precisa robustecer os axiomas, a teoria por si só, porque é ela que vai te dar a capacidade de interpretar corretamente a informação e não o contrário. Excelente, foi uma baita explicação, porque o nosso público não necessariamente mergulha muito na... É, um assunto de fronteira, né, Júlio? É, não tem um mergulho muito grande dentro da economia, embora muitos ouvintes nós não nos dê aula de economia, mas o público no geral não consegue mergulhar, mas essa tua explicação do Hayek foi muito boa, mas vamos dar só mais, vamos dar mais alguns mergulhos aqui, a gente não vai botar o nariz pra baixo da água, tá, pessoal? A gente vai ficar com o nariz pra baixo, vai ficar, a boca talvez pra baixo da água, mas o nariz vai ficar de fora, tá? Só mais um mergulhinho aqui. Dentro dessa tua explicação, eu acho que está contida na minha ignorância, um conceito que é o o apriorístico, que é a dedução apriorística, que é a explicação apriorística da tese do Mises, basicamente. Ele não precisa ter a evidência, ele pega a priori. Tu consegue explicar isso? Porque se vê dentro dessas discussões de economia, nós estamos falando aqui de um tema que as pessoas usam camiseta que nem usam do ex-dici, né? Isso é algo que a gente tem que frisar. Estamos falando dos austríacos, o pessoal tem fã, tem fã clube, então vamos tratar bem o público. O que é o apriorístico que esse pessoal todo mundo fala? Essa seja a parte talvez mais polêmica da metodologia misiana, tá? Polêmica no sentido mainstream, acadêmico, onde ele mais toma pau da academia. Vamos lá. Há duas formas de você determinar uma teoria, a posteriori ou a priori, não há outro jeito. Então, assim, o que é o a posteriori? A posteriori, eu vou lá, exposto, eu vou lá, olho o que está acontecendo e a partir da verificação daquilo eu tento dizer que há um padrão, um padrão de comportamento, um padrão social, um padrão. Sempre vai acontecer dado o que aconteceu uma vez. Isso é uma teoria exposta, a posteriori. Eu primeiro olho e depois, a partir daí, tento montar, determinar algum tipo de teoria. Isso é o que hoje, basicamente, a ciência econômica faz. Depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso. O apriorístico do MIS, a teoria a priori do MIS, ela é mais complexa e, digamos assim, mais polêmica, porque o que o MIS vai dizer? Que as pessoas agem para diminuir desconforto de forma racional com a presença genuína de incerteza. Significa dizer o seguinte, eu sempre que delibero, sempre que eu delibero, que a ração é racional, que eu efetivamente escolhi. Lembrando que escolher pode ser uma inação, ou seja, eu posso escolher e ficar parado. Isso é uma escolha. Não precisa movimentar músculos propriamente, desde que eu delibere. Então, toda e qualquer ação desta natureza, deliberada, é uma ação racional para MIS, que não significa que você vai sempre acertar, a partir desse momento, você pode errar na sua escolha. Mas, acima de tudo, ela tem, segundo o MIS, ela tem que estar composta da seguinte categoria, eu tomei essa decisão achando que, achando que eu vou diminuir o desconforto depois da tomada de decisão. Senão, você não tem por que agir. Senão, seria uma coisa assim, absolutamente irracional para o MIS. Por que raios eu vou agir em algo que diminua o meu desconforto? Quer dizer, que aumente o meu desconforto? Você pode pensar o seguinte, então, por que uma pessoa, e eu já vou chegar no a priori, tá, Júlio? Por que uma pessoa, não esqueci dele, por que uma pessoa, por exemplo, se jogaria na frente de um trem para tentar salvar uma criança? Alguns dirão, não, porque em tese ela está colocando a vida em risco e isso aumentaria o desconforto dela, né? Na prática, salvar a criança naquela decisão rápida, que é só uma decisão de milésimos e milésimos de segundo, né? Salvar a criança, se ela conseguir, certamente gerará um regozijo, algo muito especial a ela, que vai aumentar, aumentar a sensação de conforto ou diminuir a sensação de desconforto. Então, a decisão é parte desse pressuposto. Depois a gente pode até categorizar a sensação no tempo, que é um pouco mais complicado ainda, mas o que é o apriorista? O Mises diz que isso tudo é verificado, verdadeiro, perdão, acho que a palavra mais correta que seria verdadeiro, a gente tem que tomar cuidado com as palavras em epistemologia. Isso tudo é verdadeiro antes de eu ver as pessoas agindo. Então, olha como isso é forte, Júlio, porque assim, eu não preciso ver qual o nome do teu, tua filha ou teu filho? Filho? É um menino? Filho, Pedro. Pedro, eu não preciso ver o Pedro com 19 anos de idade, 20 anos, 30 anos, para afirmar hoje, em 2021, que ele vira a agir para diminuir seu desconforto no futuro. Eu não preciso disso. Eu, aprioristicamente falando, tenho certeza, porque construir um axioma auto-evidente que isso é verdade. Ou aquilo que o Kant, que é quem basicamente embasa a Mises, vai chamar de uma verdade apodítica, uma verdade que ela é plenamente verdadeira, verificável em termos tautológicos, dedutível. Então, assim, por que isso é forte? Porque significa dizer que eu não preciso verificar, eu não preciso dar empiria, eu não preciso dar prática, e aí isso arrebenta com o mundo da ciência econômica, porque o mundo da ciência econômica todo está pronto para verificar. se eu descobrir em algum momento uma ação que eu perceba e consiga provar, empiricamente falando, que ela foi tomada mesmo que o cara aumente o seu desconforto. Isso arrebenta com a axioma da ação humana? O Mises vai dizer o seguinte, isso também é muito forte, você tem que reolhar o seu exemplo, você tem que ir para a prática e verificar de novo o que aconteceu lá, porque é bem provável que o problema esteja na evidência e não na teoria. Porque o cara tem tanta certeza da teoria dele, tanta certeza do que ele fundamentou em termos axiomáticos, que ele diz o seguinte, empiria alguma, exemplo algum do mundo, seja hoje, seja no futuro, vai conseguir falsear e arrebentar com o meu axioma da ação humana, eu não consigo fazer isso. E aí isso, disso também deriva a ideia de que o Mises então rejeita a empiria, também é uma grande confusão, porque na prática não é isso que o Mises diz. O Mises está dizendo, a empiria não tem esse poder, ela não tem a prática, os exemplos práticos da história não têm esse poder. de destruir o axioma da ação humana. Isso é forte, claro. Mas quando a gente fala de agir racionalmente, que a pessoa vai agir racionalmente para aumentar o seu conforto, diminuir o seu desconforto, nem ir em direção à situação de maior conforto. Um exemplo, a gente tem que lembrar que a escola austríaca tem individualismo metodológico, ou seja, cada pessoa tem a sua escala de valores subjetivos e individuais, mas e a pessoa que vai usar crack, por exemplo? Ela está... Onde é que entra aí nesse quesito de racionalidade uma pessoa que está buscando agir? É o mais complicado, claro, porque vamos lá, a capacidade de discernir desse cara está comprometida, né? Eu digo que seja a primeira vez, a primeira vez. Ele ainda não tem, ele está fazendo uma escolha racional. A primeira, a primeira. A gente vai ter que supor, mas ele imagina, ele imagina que a sensação ou o acolhimento que a droga fará para ele vai propiciar, ainda que seja uma diminuição de desconforto curta, pequena. Porque, qual que é o ponto aqui, né, Paulo? Inclusive, eu tenho um paper em que eu elenco lá na revista Misa, eu que elenco as críticas internas, que a gente chama de internas e externas da praxeologia. Ou seja, as críticas externas são fora do axioma e as críticas internas dentro do axioma, tentando estabelecer contradições do próprio axioma. Mas tem uma crítica que eu acho que ela é, digamos assim, relevante para a ciência econômica, para o estudo da ação, que é a crítica do tempo. Lá eu dou um exemplo que é o seguinte, eu acho que eu consigo sintetizar sem tomar muito tempo da galera aqui. Imagina um estudante que está perto do vestibular. Ele está ali para passar no vestibular e o pai quer que ele seja médico. E ele não sabe contra o pai porque ele tem um dever moral com a família, e isso é muito presente, a gente é muito condicionado pela família, muito condicionado pelos nossos amigos, muito condicionado pela religião, por diversos fatores da nossa sociedade. E ele não consegue dizer, não, ele não quer fazer medicina, mas ele faz. Ele fica lá cinco anos, seis anos estudando medicina, depois faz mais dois ou quatro anos de residência, depois de dez anos ele sai médico. Talvez ao longo dessa caminhada ele até se perceba um bom médico, gosta da ciência, enfim. Mas é bem provável que a tomada de decisão dele no primeiro momento, e é uma tomada de decisão de longo prazo, que ele vai ficar cinco anos lá, mais um tempo, cinco, dez anos lá, tenha sido baseando-se em desconforto, puramente alinhado com a ideia de que eu tenho um dever moral com os meus pais e não consigo contradizê-los, ou contrapô-los. Qual que é o ponto aqui, Paulo? É bem provável que durante esses bons anos da vida dele, todas as ações envolvidas a essa tomada de decisão de fazer medicina estejam baseadas em aumento de desconforto. São ações que precisam ser estudadas também. O Mises vai dizer o seguinte, essa ação, ela não é uma ação fina, é uma ação meio. Então, o Mises diz o seguinte, a ciência da ação humana é uma ciência teleológica, não teológica, tá, gente? Teleológica. Ou seja, é uma ciência que estuda meios e fins, mas está preocupada, se estuda com a finalidade última, e não com os meios derivados dela. Então, a finalidade última aqui seria agradar aos seus pais. Então, você se submete a tamanho desconforto apenas por essa imposição moral, ética, e assim por diante. Então, assim, o Mises vai dizer o seguinte, a teleologia explica. Só que eu acho que tem um pequeno problema aqui, né, Paulo? Assim como talvez tem um pequeno problema na tomada de decisão da droga e tal, que é o seguinte, há muita ação meio nesse tempo todo, né? O cara fica cinco, seis anos lá tomando decisões baseando-se em desconforto. E essa ação meio, ela talvez tenha que ser mais bem trabalhada dentro do que eu chamo de edifício praxeológico, dentro da estrutura praxeológica. Porque assim, o pessoal que está me escutando pode pensar, ah, Felipe, eu não estou entendendo porra nenhuma. É que na verdade é assim, pessoal, a ciência econômica se preocupa muito com escolha, tá? É por isso que uma empresa quebra, uma empresa faz sucesso, escolhas. Por que a LG acabou de fechar a fábrica de celulares dela e não vai mais para produzir celular enquanto que a Apple vende celular? Escolhas. Os consumidores, por algum motivo, perceberam que a LG é uma porcaria para fazer celular e a Apple bomba. Escolhas. Mas a gente tem que estudar escolhas. Ciência econômica é estudar escolha. Eu tenho que estudar ação humana. Então, se eu não investigo esse negócio por dentro, a fundo, eu fico jogando sujeira para debaixo do tapete, fazendo suposições que pouco dizem efetivamente sobre a ação, eu estou fazendo o piceu do ciência econômica, não o ciência econômica verdadeira. É isso que os austríocos batem tanto. Me estendi, né? Prometi que me estendemos. Mas foi bom outro exemplo. Eu queria voltar, por exemplo, do crack, porque eu já pensei nessa, já me fizeram essa pergunta muito tempo atrás, eu acho. E daí, obviamente, nos contextos onde a gente estava discutindo a praxeologia, tá, pessoal? E daí eu fiz a... Não, e daí o que foi que era a dúvida, né? Eu pensei, bom, mas primeiro, a situação de conforto maior que ela está buscando nessa situação pode ser, inclusive, da autodestruição. Valores são subjetivos, o cara se odeia, ele quer usar crack para se matar lentamente sofrendo. É totalmente racional uma decisão de usar crack, então. Exatamente. Isso é muito bom, Paulo, que tu lembre, porque, assim, a gente sempre tem a ideia de balizar o valor pelas nossas impressões, pelos nossos valores. Então, às vezes, eu vejo um cara se suicidando, sei lá, um cara se autoflagelando, e eu não... Pega o pessoal que se autoflagela em algumas religiões, por que esse cara faz isso e se machuca? Para a gente de fora, para o escritador externo, dada a subjetividade intrínseca, nossa em relação ao cara, talvez aquilo não faça sentido, mas para ele faz, se ele deliberou, ele em algum momento a sensação de dor gera algum tipo de diminuição do desconforto que o cara prefere. É exatamente isso, é bom tu lembrar isso, porque é isso mesmo. A gente falou da subjetividade aí, e eu acho que seria importante, só para pontuar, se foi a diferença que, a partir da teoria da subjetividade, do valor e tal, que foi a diferença em relação aos economistas clássicos, anteriores aos da escola austríaca, qual foi o problema que eles encontraram e qual foi a solução que foi dada pelo Menger e que depois a escola austríaca seguiu? Ótima pergunta, porque ajuda a gente a esclarecer esse ponto. A Revolução Marginalista foi feita por três carinhas, cada um nas suas cidades, um na França, um na Inglaterra, outro na Áustria, o Jevons na Inglaterra, o Al-Harr na França, Menger na Áustria, cada um escreveu basicamente a mesma coisa, só que por metodologias distintas. Então, uns elaboraram aquilo que a gente chama de teoria clássica, que depois subsidiou boa parte da teoria neoclássica e outros, e o outro, que é o Menger, elaborou uma teoria mais subjetivista que embasou as fundações para a escola austríaca de economia. Dá para explicar para a teoria do valor da seguinte maneira, eu dei exemplo da Traquinas, porque é um exemplo que eu lembro quando eu aprendi teoria do valor, contando uma historinha aqui para o pessoal, quando eu aprendi teoria do valor foi o jeito que eu aprendi para decorar lá estudando economia lá no inicio, foi assim que eu decorei, eu gostava muito de Traquinas, eu era fissurado na bolachinha, como a gente chama no sul, e eu pensei, não, quer dizer então que sim, no mesmo momento eu consumi muitas bolachinhas, é verdade, o valor da bolachinha cai para mim ao ponto que eu não consigo mais consumir, isso é para o teu primeiro carro, se acumular carros, isso é para as tuas casas, se você acumular casas, isso é para a tua primeira garrafa de Coca-Cola e assim por diante, só que tem um detalhe, é no tempo, então assim, se eu consumo uma bolachinha hoje e só consumo uma bolachinha daqui a uma semana, a utilidade volta, eu sempre gosto de explicar que isso ajuda a gente a entender o Big Brother que está dando na TV aí, o Big Brother é um pouco isso, o que a Globo malandramente faz? Ela coloca um por ano, porque se ela colocasse um a cada quatro meses, seis meses, cansa, a utilidade despenca e você não assiste mais aquela porcaria, então a Globo faz o seguinte, ela te dá quatro meses daqueles caras daquela casa lá, tira aquilo do ar por mais oito e te joga depois mais quatro meses de novo, então a utilidade volta, é um pouco da ideia, mas qual a diferença entre o subjetivismo da escola austríaca e dos demais para a trilha do valor? É que a gente percebe que isso é puramente individual, então assim, vamos pegar o exemplo da traquina, se a gente tem dez bolachinhas de traquinas, quando eu coloco, a gente come a primeira, digamos que nós, vamos supor, isso já não é verdadeiro, mas vamos supor que todo mundo parte do mesmo valor para a primeira bolachinha de traquina, e esse valor é de 50, a gente pagaria até 50 reais para comer a primeira bolachinha de traquina, isso a gente gosta muito, a segunda, para mim talvez eu já pagaria 48, o Paulo 47, o Júlio 46, e assim vai, a segunda, a terceira vai caindo de forma distinta para cada um de nós, a escola austríaca nem numera, eu estou numerando para a galera me entender, a escola austríaca diz o seguinte, o Menger, vai cair de forma subjetiva para cada um dos agentes econômicos, ao ponto que talvez o primeiro, o primeiro só coma uma mesmo, não gosto de traquinha, achei que gostava, a trilha neoclássica, principalmente de Evans e O'Hara, eles numeram isso, eles categorizam, e a partir daí eles montam funções de utilidade marginal, em que eles basicamente lá colocam todos os elementos que compõem a função, a utilidade da bolachinha traquinas, e quando eu aumento o preço da traquinas em 10 reais, quanto cai a unidade, o valor da utilidade marginal de uma unidade de traquina, e isso é para todo mundo, isso é para o Paulo, isso é para o Felipe, isso é para o Júlio, eles categorizam a subjetividade, então eles dizem o seguinte, cai igual para todo mundo, a teoria da utilidade marginal decrescente, a deles é mais objetiva, objetivamente cai 5 reais, ou 5 unidades, aquela unidade a mais de traquinas para mim, por exemplo, e para você também. Excelente explicação, eu estou há alguns dias estudando praxeologia, e não vi uma explicação assim tão boa sobre o individualismo metodológico, é isso que eu estava explicando, pelo amor de Deus, agora eu entendi, porque ambos partem de um indivíduo, mas uns categorizam o indivíduo de forma objetiva, e outros categorizam o indivíduo de forma subjetiva, então a escala auspíaca categoriza de forma distinta das demais, e esse é o problema, porque daí qual que é a sacada aqui, Júlio, eles pegam aquelas funções de utilidade, a função de utilidade é igual ao preço vezes a quantidade, ou mais a quantidade, e mais alguns outros elementos, aí aumenta a quantidade em 10, quanto cai a utilidade, cai a utilidade igual para todo mundo, e não é assim na realidade, a utilidade vai cair de forma distinta para todo mundo, para alguns inclusive se quer cair vai, a depender de como é a composição de valor. E inicia diferente também, inicia diferente, cai diferente. Cai diferente. Por que que o pessoal não gosta da teoria subjetiva? Porque não me permite calcular esse negócio, então parece que não é científico, entende? Toda teoria da ciência econômica que embasou o século XX inteiro, ela está um pouquinho aflita em acompanhar as demais evoluções das ciências naturais, porque você via a física fazendo enormes descobertos, você via a matemática fazendo enormes descobertos, a biologia, assim por diante, e a gente não conseguia avançar, então o que esses caras fizeram? Vamos calcular esse negócio. Então assim, quando aumenta o preço em 10 reais da bolachinha, a utilidade cai em 20. Ah, beleza, isso é ciência. A partir daí, os caras começaram a criar derivadas parciais para tentar identificar o efeito de uma variável sobre as demais variáveis no cúmputo da utilidade para tentar dizer o seguinte, quando acontece tal coisa, a utilidade cai, o bem-estar diminui, assim por diante. E daí nasce depois a microeconomia e a macroeconomia, que são, então, a matematização do indivíduo e depois a da sociedade em agregados monetários. Filipe, estou falando, eu me lembrei das minhas cadeiras de economia, o professor fazendo a reguinha e fazendo a fórmula de utilidade e eu nunca mais na minha vida eu vi aquilo fora da sala de aula, nunca mais. E aí eu pensava, tipo, tem algo errado aqui, eu não sei o que é exatamente, porque obviamente não fui apresentado na escola austríaca na faculdade, tem algo, o que é isso? Quem é que fica calculando utilidade assim? Qual é a utilidade do Júlio em relação a isso? Não existe isso. Gente, está certo, estão usando modelos para tentar aproximar da realidade e tal, mas tu tocou no ponto aí que eu acho que é a grande razão na minha visão da corrupção, que não é a minha visão, isso é do Mises também, mas hoje em dia eu acho que está mais claro, eu passo mais tempo, a corrupção da classe econômica, de profissionais da economia, esse afã de tentar justamente copiar as ciências naturais, eles foram transformando isso num monstro, num monstro completamente desconectado da realidade. E é bizarro, porque daí quando tu faz microeconomia, que discute as utilidades entre as pessoas, a macroeconomia, que daí tu faz o agregado, o que que isso faz? Dá a impressão de que eles conseguem controlar, afinal é só mexer esse agregadozinho que tu mexe a economia em direção a isso que tu quer, daí a gente vai buscar o bem-estar, o melhor, o melhor ponto, é tipo a matematização da sociedade, e isso faz com que eles, se eles acreditam, que eles conseguem manejar a sociedade de forma eficiente, né? Tu concorda com isso? O que que tu acha? Cara, é isso, acho que tem que souber, eu chamo de armadilha do agregado isso, por que que é uma armadilha, né? Porque é caro que a sociedade se comporte por padrões, seria uma indecibidade ignorar isso, o que que é o padrão, né, Paulo? Assim, os preços caem, olha, dá pra dizer que na média ninguém gosta, quer dizer, os preços sobem, dá pra dizer que na média ninguém gosta, você não gosta de pagar mais caro, não é a tendência, mas eu nunca me esqueço de um vídeo de um cara uma vez dirigindo um camaro, lá no governo Dilma, quando a gasolina começou a explodir um pouco, os preços começaram a soltar, não deu pra represar por muito tempo, e o cara tava dirigindo um camaro, esse vídeo viralizou no WhatsApp da galera aí, em que ele disse o seguinte, agora que tá uma maravilha, eu boto aqui 200 reais de gasolina, encho o meu tanque, dura uma semana, e diz, olha aí, ninguém consegue pagar a gasolina, as estradas estão vazias, tá ótimo pra mim, é um cara meio babacão, assim, né, no seu camaro, fazendo isso, mas olha só que interessante, pra aquele cara ali, o preço subiu, mas a utilidade aumentou, né, o bem-estar dele em ver as ruas vazias e dirigir o seu camaro a 180 por hora, 200, aumenta, né, o bem-estar dele, então assim, é tudo muito subjetivo, é claro que na média, no agregado, as pessoas não estão mais felizes, e o contrário é verdadeiro, né, quando os preços caem, na média, no agregado, as pessoas preferem, então quando a taxa de juros cai, na média, no agregado, os investidores investem, mas isso pouco me diz sobre os investimentos periféricos, e pouco me diz se propriamente eu tô fazendo certo, que foi o que tu disse, né, e achar que eu posso daí então um pouco brincar de Deus, né, peraí que eu vou jogar os investidores pra investir mais, aí eu mudo aqui uma variávelzinha, que daí eu subsidio esse setor aqui, porque nesse setor aqui vai gerar, vai gerar demanda agregada suficiente em encadeamento produtivo, é o governo Dilma na veia, né, o que o governo Dilma fez, ela foi lá, jogou dinheiro, baixou juros, colocou estímulos ao investimento e ao consumo, e depois subsidiou a indústria, as indústrias em termos microeconômicos, né, subsidiou o setor de imóveis, subsidiou o setor de alveiraria, foi subsidiando, porque ela imaginava, aquele tipo de economistas imaginavam que era possível aí brincar de Deus, né, peraí que eu sei pra onde é que a economia tem que ir, então eu vou dizendo assim, esses setores aqui tem que ser, tem que ser privilegiados em relação aos demais setores, você vai fazendo com que a economia vire um, vire um, como pilotar um avião, né, algo assim. Exato, tem um painel cheio de botão, né, e a armadilha da agregada, a gente acaba caindo nessa armadilha. Você lembra do meme aquela da Dilma? Vou esquerdar aquela no negócio de piloto, piloto do avião, ela virando assim. O Bolsonaro só virou pro outro lado agora. É. A gente já tem uma boa explicação, tudo é uma ótima explicação, Felipe, sobre todas as diferenças aí, divisões entre escola austríaca e escola neoclássica, né, mas é importante, então vamos lá, mais uma passada de régua, depois um monte de perguntas de patrão aí, outras que a gente quer fazer. Vamos lá. O que que é a escola neoclássica e ela é a escola mainstream, ela é o normal, digamos assim, da escola de economia no mundo? Boa. Sim, vamos lá. A escola neoclássica, ela adota uma metodologia que a gente chama de positivismo lógico, ou seja, ela primeiro positiva axiomas que não são propriamente verificáveis, por exemplo, o axioma do conhecimento perfeito, é um tipo de proposição axiomática. Ela supõe e a partir dali ela tenta entender variáveis, ou seja, ela isola algumas variáveis para compreender outras. Então ela diz o seguinte, supondo, supondo que haja conhecimento perfeito na sociedade, quando os preços sobem, o que que acontece com o consumo? Primeiro, começou supondo mal, não há conhecimento perfeito na sociedade, já começou tudo errado, mas se faz muito isso, se supõe um negócio, cetris paribus, como a gente fala na economia, tudo mais constante, se isso variar, o que acontece com a outra variável? É a ideia de testar o tempo todo, e a partir daí vai para a empiria, vai testar elementos empíricos, a prática, para tentar encontrar desse teste teorias que confirmem aquele tipo de proposição teórica. É o que é muito feito na microeconomia e na macroeconomia, principalmente da pós-graduação de gente, porque assim, Paulo, é importante que se entenda, nos cursos de graduação, o Isara que está pensando isso da economia aí, você vai ter uma microeconomia neoclástica, e você vai ter uma macroeconomia keynesiana, ali sim, aí são separações, você vai estudar os modelos de SLM lá, não vale a pena entrar nisso, que são keynesianos, de política monetária e política fiscal, em que basicamente você vai estudar agregados e perceber como o governo faz, quando ele baixa a taxa de juros, o que ele pretende, quando ele coloca mais moeda na economia, o que ele pretende, e assim por diante. Isso é na macroeconomia, essa é keynesiana. Na microeconomia, o que você vai estudar é a tria neoclástica, mas se você for fazer mestrado e doutorado, os modelos macroeconômicos de mestrado e doutorado que você vai estudar, aí sim, são neoclássicos também, de segunda e terceira geração que nós chamamos que são modelos que foram sendo desenvolvidos a partir da econometria dos anos 60 e em diante. Então, é um instrumentalismo econômico do cacete, assim, a galera pega uma planilha de Excel, joga para dentro de um programa específico, seja ele na metodologia em R, seja ele numa outra metodologia por matriz, enfim, qual é o método matemático e estatístico que você vai usar para o que importa. Até importa, mas assim, na prática, todo mundo se utiliza do mesmo tipo de instrumentalismo, isso que eu quero dizer. Então, a álgebra linear é diferente, obviamente, de você trabalhar com dados em painel na econometria, mas o que é fundamental que se entenda é que ambos se utilizam da mesma prerrogativa metodológica, que é de testar para tentar tirar alguma teoria. Então, na prática, o que eu faço, Paulo, para que me entendam? Eu vou lá, por exemplo, e olho o que o Brasil fez com a sua moeda nos anos 80 na hiperinflação. Ah, eu vou lá, percebo que a gente colocou muita moeda na economia, muita moeda na economia, muita moeda na economia. Ah, então, baseando-se em verificação, seja ela estatística ou não, eu consigo dizer que colocar moeda na economia gera inflação de preço. Na prática, não é isso, mas eles determinam que você faz ciência dessa forma. Olha como tem uma diferença fundamental aqui entre eles e a Scolossetrica. A Scolossetrica vai dizer o seguinte, o que faz com que colocar moeda na economia gera inflação de preço tem uma explicação mais robusta pela teoria axiomática, lógico e dedutivo, que é a seguinte, é a mesma da teoria do valor. Quando eu coloco mais moeda na mão do Paulo sistematicamente, o tempo todo, mais moeda na mão do Júlio e da sociedade como um todo, a unidade de dinheiro perde valor. A gente confunde estoque de moeda com unidade de moeda, porque assim, claro que ter mais dinheiro todo mundo quer, que é uma coisa que provavelmente você não vai ver, não, 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 tá bom, já não quero mais dinheiro, porque a minha utilidade cai. Não, mas na prática você se desfaz do dinheiro mais facilmente quando tem mais dinheiro. Por isso que gastar 200 reais no restaurante não é a mesma coisa para mim do que é para o Bill Gates, porque o Bill Gates tem uma montanha daquelas notinhas de dólares e eu tenho poucas notinhas de dólares. Então, obviamente, me dói me livrar daqueles 100 dólares, 200 dólares. O cara se livra mais facilmente. Tirando um cara muito suvina, muito pão duro e tal, que esse cara gosta de acumular, reserva e valor, na prática é isso que explica o porquê que colocar dinheiro na economia de gerenfação, porque o pessoal se desfaz do dinheiro mais rapidamente. O que é se desfazer do dinheiro? É consumir. Eu consumo, dado que o consumo é sempre mais rápido que a produção, os preços sobem. Então, é isso que faz os preços subir. É uma teoria. O fato de eu verificar ela nos anos 80 ou não verificar, pouco importa. Na prática, se ainda não deu inflação de preços nos Estados Unidos, até porque provavelmente as variáveis todas não estão dispostas para que os preços subam. Mas colocar dinheiro na economia, teoricamente, está comprovado que é. teoricamente, está comprovado que é inflacionário. Então, é um pouco essa a ideia. E os neotásticos não trabalham com isso, trabalham com verificação, assim como os keynesianos. E tudo isso para depois fazer toda a cacaca que existe na economia global mundial, que é tocada muito por um mainstream misturado com keynesianismo gostoso só para ferrar com quem é mais pobre e que não tem condições de se proteger desse monetarismo absurdo que eles fazem. Quando a gente fala tipo a inflação, por exemplo, esse agora está acontecendo exatamente isso. Quando eles injetam trilhões e trilhões e trilhões de dólares com as crises, está havendo inflação, só que eles não estão vendo inflação de preços nos bens de consumo, estão vendo nos ativos escassos, o dinheiro está indo para os ativos escassos que estão subindo sem parar. Então, é aí que está a questão. Se você olhar pela teoria neoclássica, os dias não, mas o índice de preço não subiu, não subiu, só não deu inflação. A gente conseguiu fazer um monetarismo que ficou meio inerte na economia, que não teve efeito malicioso de aumentar preço lá para a pessoa mais pobre. Mas na prática, tornou tudo que é mais escasso que as pessoas justamente querem comprar para ter de patrimônio e tal, tornou tudo mais inacessível. Tipo, é só... Então, qual é a tua explicação assim, Filipe? Tipo, por que eles não entendem? Por que eles têm essa dificuldade? Eles, eu digo, os economistas não austríacos. É um problema metodológico de análise? Cara, acho que sim, acho que tem um problema... Assim, há também um pouquinho de ego, tem caras que não querem mais se livrar daquele apego metodológico que a vida toda ficaram pesquisando naquilo, agora não dá. Eu vou ser bem sincero contigo, falar com o pessoal que nos escuta, eu não conheço ninguém, ninguém na pós-graduação pesquisador algum, por mais neoclássico que seja, que não admita que os pressupostos neoclássicos são irreais. Todos admitem. Todos dizem assim, não, a gente, obviamente, eles não são idiotas, a gente sabe que conhecimento perfeito não existe, a gente sabe que cetrisparo é uma... E como é que faz isso? Como é que eles seguem sabendo que o negócio tem pressupostos irreais? Na verdade, eles dizem o seguinte, a teoria subjetivista é muito relativista, não me permite calcular, não me permite fazer ciência do jeito que eu acho que a ciência tem que ser feita. Então, na prática, eu prefiro jogar um pouquinho esses ruídos, esses barulhos metodológicos, esses exemplos que não confirmam propriamente os padrões e prefiro seguir o padrão da ciência. E a partir daí, fazer ciência, na cabeça deles aquilo é ciência também. Tem um pouco disso, tem um pouquinho de ego e tem sim, porventura, um apego metodológico que aí é um pouco mais marxista a coisa, dialética marxista mesmo, que o cara acredita que o indivíduo é absorvido pelo meio completamente. A dialética marxista é um pouco isso. O meio te condiciona de tal maneira, as estruturas sociais e desiguais entre as relações de classes, te condiciona de tal maneira que você perde a sua individualidade, você vira um produto do meio. Ele fala tanto da revolução de classe e tal. Então, também tem gente que acredita propriamente que isso é verdade, isso é verdadeiro, se você é verificável na sociedade, você vê uma disputa de classe com pessoas reproduzindo os padrões de comportamento desses caras que estão absorvidos pelo sistema. Então, eu acho que é um pouco de tudo, é difícil de você propriamente entender. Me parece que é isso que explica. Acho que a gente já xingou o suficiente, eu já xinguei o suficiente dos outros economistas e neoclássicos, então o pessoal que fica brabo e ainda está ouvindo, pode mandar um e-mail lá para nós, pode reclamar no comentário do YouTube, eu vou lá responder depois. Eu queria fazer as perguntas de patrão, então, vamos lá. Tá. Paulo, posso fazer só um adendo? Claro. Isso é importante. E até para vocês, é bastante ouvido, eu acho que isso é legal para a galera se situar bem nas discussões teóricas e metodológicas. A trilha neoclássica tem só importância, eu acho sempre bastante relevante se falar isso, porque assim, tanto o Keynesianismo como a trilha neoclássica tem bastante importância na capacidade que elas desenvolvem para você entender variáveis. Então, assim, é interessante você apresentar uma curva de oferta e demanda para a gurizada que está chegando lá com 17 anos, para elas entenderem efetivamente o que acontece quando uma variável varia e a outra não, para ver os movimentos de efeito de uma e outra. Então, ajuda, de fato. É didático, você entende? O que a gente pega, os austríocos pegam, e é isso que a gente fez aqui no podcast, essa é uma discussão de fronteira do pensamento econômico, não é uma discussão da base econômica, é de fronteira. O que a gente se apega é em você julgar que esse é o tipo de metodologia mais adequada para a pesquisa de vida econômica, para a frente. A gente não está falando de didática econômica, de fazer com que a gurizada estude ciência econômica já com 17 anos, caindo direto em estudos epistemológicos e metodológicos. Claro que não, pelo amor de Deus. A gente pode estabelecer alguns critérios exógenos, que a gente chama, de fora, padronizando eles, para tentar entender as variáveis. Ajuda para caramba para explicar a economia para a gurizada. Agora, achar que isso pode me servir como método de pesquisa para a vida toda, ou para quando eu caio no governo, no Ministério da Fazenda, achar que aquilo é o supra-sumo da metodologia e ciência econômica, que é duro. E essa é a discussão que a gente está fazendo aqui no podcast. Então, eu precisava fazer esse adendo, porque senão, o Felipe critica a oferta e demanda que está arraigada aí, todo mundo usa. Não, eu uso também. Quando eu dou aula de introdução em economia, eu uso aquele negócio, porque é bom, é fácil explicar, ajuda a entender, mas é só isso. É um adendo importante. Muito bom. Não, a gente pode tirar, não estou dizendo que tem que parar de estudar, enfim, outras escolas, eu concordo contigo, tem. Até a teoria marxista deve ter alguma coisa para se aproveitar. Pergunta do patrão, então, do Hermes Stanislau, até que é um ponto que a gente tocou antes, mas podia dar uma explicada melhor para nós agora, Felipe, que é, a escola austríaca, sendo nada seguida por Estados nacionais, poderia ser chamada de uma escola heterodoxa e qual é a distinção, então, entre ortodoxia econômica e heterodoxia econômica? Bom, vamos lá. Assim, o fato de a escola austríaca, a primeira coisa que é importante que se esclareça, país algum do mundo segue uma cartilha fechada, mesmo os países que seguem mais o intervencionismo keynesiano não seguem tudo que o keynesianismo diz, não tem como fazer. Então, você segue um norte, um norte mais keynesiano, um norte mais neoclássico, um norte mais austríaco, aqui no Brasil, um norte mais desenvolvimentista, mais cepalino, a gente acredita muito nas teorias da cepal, que são também outra desgraça para o país, mas nunca é propriamente cepal inteiro, toda a cartilha fechadinha. A escola austríaca é a menos utilizada e é uma teoria propriamente minha, não sei se também isso é uma teoria, mas digamos que é uma identificação, uma identificação acho que é o mais correto, inclusive o mais humilde. Assim, a escola austríaca não é agradável aos políticos, o político chega no governo do Estado, chega na presidência da República, vai para o Ministério da Fazenda, enfim, e ele quer fazer, ele quer botar a mão no comando, no manche do avião e pilotar o avião. E a gente diz o seguinte, cara, o avião vai andar, deixa o avião aí, entende? Eu tinha um professor que dizia que no curto prazo somos todos keynesianos, não tem como evitar o keynesianismo no curto prazo, porque você vê o pau comendo, o pau quebrando, empresa quebrando, você vai intervir, vai salvar o banco, vai ajudar a empresa, porque tem muito desemprego, você toma muita pressão. Assim, eu não sei dizer se propriamente no curto prazo somos todos keynesianos, mas assim, o que eu noto é que a escola austríaca não é agradável aos políticos. O que a gente diz o seguinte, sabe a política monetária? Esqueça. Deixa aí a política monetária no piloto automático, adote uma caixa de conversão, que é uma boa política cambial, ela não é inflacionária. Sabe a política fiscal? Gaste o menos possível. Faça o básico do básico, olhe lá, e olhe lá, economize, saia da economia e deixe a economia andar. Deixe que as pessoas escolham algo que querem produzir, o que querem comprar, parem de estimular, parem de dar caminhos e assim por diante. Nada do que os políticos querem é isso. Eles querem protagonismo. O Centrão vai ficar furioso contigo. O Centrão vai te derrubar. Meio ano de mandato, tu está fora. A escola austríaca foi ortodoxa, por assim dizer. Até os anos 30, no século passado, ainda se adotava boa parte da metodologia austríaca, a batalha de métodos da virada do século XIX e do século XX, entre a escola historicista alemã e a escola austríaca, era o supra-sumo da discussão metodológica. E basicamente, até o debate Hayek Keynes, a escola austríaca disputava a metodologia de pesquisa em ciência econômica com os clássicos e, a partir daí, com o positivismo lógico, que foi quem venceu, tudo entre aspas aqui, venceu a guerra metodológica com a escola austríaca. E aí sim, aí a gente caiu no ostracismo. Os austríacos caíram no ostracismo, ficaram ali entre os anos 50 e 70, mais ou menos, por ali, no ostracismo completo. Foi se voltando a partir dos anos 80 na Academia Americana e aqui no Brasil no final da década passada. Não, já retrasada, em 2008, começou a coisa a andar aqui também. Então, é assim, heterodoxo, a respeito de os marxistas também serem heterodoxos, heterodoxos, são heterodoxias completamente distintas. Uma muito intervencionista, vivendo no Estado um protagonismo enorme, enquanto que a escola austríaca vê no mercado um protagonismo enorme, nas trocas livres o protagonismo. Perfeito. Essa tua tese, essa tua ideia aí faz muito sentido pra mim, pelo menos faz muito sentido, porque é a ação humana dos políticos com um propósito de alcançar o poder. Eles vão utilizar meios que são os economistas que dizem pra eles que eles precisam ter mais poder. Simplesmente isso, é uma coisa que as pessoas estão fazendo, reagindo aos seus próprios incentivos. Deixa eu só complementar isso que tu falou, vocês não acham para os dois, mas como é que um cara que é sobre... Paulo Guedes, digamos, se fosse o economista austríaco da faça-terra, o melhor de todos. Quando o cara assume o poder ali, o sistema legado que ele está tomando conta é um sistema mega intervencionista. Então, tipo, não é como se, agora a gente está no mega intervencionismo e instalei os dedos, fomos para o livre mercado completo e é onde a escola austríaca diz que não vai ter problema se deixar o avião sem piloto. Não vai ter problema, não vai ter mais... Mas, não, tu está num sistema onde vai explodir o sistema, porque o sistema é inerentemente instável, esses sistemas, eu acredito pelo menos, ele vai explodir e daí acontece a crise na tua mão e se tu não fizeres nada, mesmo que no longo prazo, sim, as coisas... Tipo, não fizer nada, para o longo prazo as coisas vão melhorar. Só que no curto prazo tu tem a pressão política, tu tem um monte de coisa que vai explodir antes, tu vai ter que, mesmo que tu seja de escola austríaca, tu vai acabar fazendo alguma ação. Sim, é um bom adendo, Paulo, pelo seguinte, vamos lá, o Estado brasileiro, o ordenamento jurídico do Estado brasileiro não permite que a escola austríaca em termos legais seja aplicada, não permite. se você cair agora, o cara mais austríaco do mundo, sei lá, o Hélio Beltrão, vamos pegar o Hélio, o Hélio Beltrão cai na presidência da República agora, ele vai fazer... Para começar a história, ele vai cair na presidência da República e vai adotar o orçamento do governo passado. Então, na prática, ele já vai ter que executar automaticamente o orçamento, ele não tem que fazer. Esse é piloto automático do orçamento público. Então, assim, ele não consegue baixar impostos do dia para a noite, ele não consegue desintervir do dia para a noite. Ele vai precisar passar coisa num congresso que não é austríaco, ele vai ter que aprovar, ele vai ter que ter a anuência do judiciário que não é austríaco. É uma cultura intervencionista, a gente pode dizer até marxista, que se infiltrou nas instituições brasileiras, inclusive na nossa própria Constituição. A Constituição brasileira é uma Constituição baseada no neoconstitucionalismo, em que os direitos de segunda e terceira geração estão lá positivados, que obriga você a cumprir. Ou é cadeia, ou é impeachment, você sai de lá. Então, tem que fazer. O que você pode fazer? Uma nova Constituição, abrir uma Constituinte, provocar isso no país, mas você tem que refazer todo o ordenamento para que a escola austríaca possa propriamente agir, digamos assim, na economia brasileira, na política brasileira. Isso dá uma noção do tamanho do rombo que a gente está. A gente está muito distante de um livre mercado. Então, assim, entra um Paulo Guedes lá, que é chicaguista, escola de Chicago, tal, liberal, o cara encontra amarras burocráticas enormes, 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 para além das próprias, do próprio governo, das próprias disputas entre militares, assim por diante, dentro do governo atual. Então, é muito difícil. Pergunta para qualquer liberal que está na política, é muito difícil, cara, muito difícil. Muito bem. Pergunta do Gerson, que é médico, nosso apoiador. Em medicina, uma maneira de avaliar uma ferramenta diagnóstica ou prognóstica é comparar o desempenho em eventos clínicos claramente identificados, que seriam o chamado padrão ouro. São produzidas teses formais, papers, trabalhos econômicos, analisando retrospectivamente eventos macroeconômicos e comparando com outras escolas de análise econômica. É possível fazer isso em escola austríaca, ou seja, usar a metodologia de padrão ouro da ciência médica na ciência econômica? Boa pergunta também. Foi um exercício metodológico complexo esse. Vamos lá. Assim, quase todo o economista austríaco que está na academia, Mariana, enfim, Adriano Paranaíba, quase todos os economistas, professor Fabi Barbieri, enfim, que estão na academia do Eduardo Angelino, ou vou citar todo mundo aqui? Tem vários. Todo mundo certamente faz o seguinte exercício, você se robustece de padrões sociais para corroborar boa parte das teorias que você julga como adequadas para explicar determinado fenômeno. Então, vamos lá. Eu vou usar um exemplo que eu já usei um pouco aqui, mas ajuda a entender. Colocar moeda da economia gera inflação de preço. Então, é claro que eu me robusteço disso com padrões, se eu entendi, é mais ou menos o que se faz na ciência médica. Eu me robusteço de padrões. Então, eu pego a hiperinflação alemã dos anos 60, de 30 também, eu posso pegar a hiperinflação dos anos 80 aqui, toda a derrocada argentina e a hiperinflação que ocorreu lá, eu posso pegar fenômenos monetários específicos da história do tempo, fazer um corte temporal e a partir daí tentar robustecer os elementos teóricos que eu julgo que explicam melhor o fenômeno, no caso aqui a inflação. O problema maior de você fazer isso é que se eu pegar o corte temporal de 2008 a 2020 nos Estados Unidos eu me quebro. Os caras bateram um monte de moeda na economia e não geram inflação de preços, de consumo final, que é bem aquilo que o Paulo levantou. E aí, como é que eu explico? Se você não tem uma teoria robusta por trás, você se complica todo mesmo. Você fica todo perdido. Ah, peraí, é o que a gente fala da dificuldade das políticas públicas baseadas em evidências. Elas são importantes as evidências, óbvio, elas ajudam você a tomar decisão, a escolher o melhor caminho, tira um pouco da incerteza na tomada de decisão. Olha, peraí, se vários países colocaram a moeda na economia e só um ou dois colocaram a moeda na economia e não tiveram inflação de preços, a maioria teve, a probabilidade é que se eu coloco moeda na economia. Então, é claro que ajuda a diminuir a incerteza, mas não me dá a certeza, não me tira completamente a incerteza. Então, assim, ajuda a gente a robustecer, mas o que importa mais para a gente é a construção teórica. O Alstrich é o cara que fica ali o tempo todo, sempre fala muito para a probabilizada lá na pós-graduação. Cara, estressem o que eu estou falando aqui para vocês. Não fiquem aí, ah, a praxeologia é legal, aham, é perfeita, a Mises é o cara. Não, cara. Não, pelo contrário, estresse o cara, vai lá, busca exemplo, tenta tirar o máximo que você pode tirar daquela teoria, tenta falsear no sentido polperiano, tenta dar um coice na teoria para ver se ela fica de pé ou não, tenta o tempo todo falsear a teoria. Ou seja, tenta fazer com que ela evolua, inclusive, porque é isso que faz com que a ciência evolua. Não saia aceitando esses axiomas e paradigmas e teóricos como se fosse uma verdade absoluta, porque não é assim que se faz ciência. Então, o austríaco prefere ficar lá estudando mercado, estudando processo de mercado na epistemologia justamente porque quer falsear o máximo possível. Estava dando aula de processo de mercado há quatro ou cinco anos na pós-DNB e a gente fica lá estressando a teoria, falando de epistemologia métrica para explicar mercado. O que as pessoas escolhem, por que os mercados vão para tal lugar, se eles se coordenam, se eles se discordenam, por que tem crise econômica. E é muito louco porque a gente sai depois de 40 horas de estudo e a gente não falou de lucro, a gente não falou de preços, a gente só falou de ação, de escolha, do por que eu vou para cá, do por que eu vou para lá, do por que eu escolho. Porque a gente não está muito preocupado com esse resultado, com o número, a gente está preocupado em expressar propriamente a escolha desse efeito que é a inflação, que é a quebra da empresa, que é o sucesso empresarial e assim por diante. É um pouco disso. Então, assim, dá para usar de elementos empíricos, é isso que o Ministro dizia, para você fazer o nexo causal e diminuir a incerteza, mas não vai te dar essas respostas. É a teoria que importa. Deixa eu só complementar isso porque da medicina, hoje o padrão ouro de pesquisa na medicina é justamente de experimentos controlados, duas populações completamente, muitas características similares, mais próximas que você conseguir, com duplo cego, teste duplo cego, onde nem o pesquisador nem o pesquisado sabe se está tomando remédio de verdade ou se está tomando um comprimido de farinha, para justamente você eliminar o efeito placebo e a pessoa, e você vê se aquela população tomou o remédio e melhorou mesmo no longo prazo com acompanhamento ou não. E daí, eu cresci ouvindo isso do meu pai, que é pesquisador disso, minha mãe, que é pesquisadora nessa área, e daí quando eu caí na economia, me pareceu o empirismo, vamos testar, vamos fazer ciência, ele pareceu canto de sereia, parece que a economia faz mais ou menos a mesma coisa, mas no final das contas não faz, porque você não consegue aplicar sobre populações iguais um remédio, ou, na verdade, é porque é antiética, tu poderia fazer um experimento, bom, vamos pegar duas populações, separar o meio aqui, uma vai ser comunismo e outra vai ser capitalismo, e agora a gente vai ver o que os bonecos vão fazer, só que isso vai contra o princípio justamente de estar usando a população de cobaia, só que os nossos colegas economistas, eles não têm, tipo, quando faz política monetária ou qualquer política estatal, eles estão, sim, usando aquela população de cobaia dos experimentos decididos lá em cima, é bizarro, mas, enfim, isso é bem corriqueiro mesmo, isso é bem corriqueiro, e é uma desgaste, porque é o que a gente chama de economia experimental, economia experimental, você vai experimentando, tem uma corrente do institucionalismo que utiliza de estudos antropológicos, que são estudos experimentais, antropologia deriva de experimentação também, para tentar identificar padrões sociais a partir daí, tentar identificar determinados determinismos, desculpa a tautologia, mas é isso, nas sociedades, então, sempre que acontece tal coisa, a sociedade, e no longo prazo tende a ir para tal lugar, não funciona, em economia é muito avalável, o Hope tem uma coisa que eu acho sensacional, desculpa se eu vou me alongar, mas ele diz o seguinte, que se você está num bar e você vê dois caras discutindo sobre física quântica, que é uma ciência bastante robusta, difícil, de fronteira do pensamento, e aí chega um terceiro, que é doutor em física quântica, cara, acabou a discussão, os outros dois leigos ouvem esse cara e calam a boca, porque o cara é doutor em física quântica, eu não vou me meter a discutir com um cara desse, eu estava aqui só porque eu assisto alguns documentários tentando tirar algumas teorias, mas se isso acontecer em economia, essa mesma situação acontecer para a ciência econômica, não vai se proceder desse jeito, se estiver dois leigos falando sobre ciência econômica, tentando explicar a inflação, e chegar um doutor em economia explicando a inflação, eles não vão dar esse mesmo tipo de crédito para o cara, e o Hope diz o seguinte, é louco, porque o mais complexo é a ciência econômica, porque o que é na prática a ciência econômica? São eventos sociais de milhões e milhões e milhões de pessoas que possuem interferência em determinado período de tempo de forma subjetiva para determinado resultado acontecer, o que nós tentamos fazer na nossa cabeça? Isolar o máximo possível essas variáveis para tentar identificar os fenômenos, e é quase impossível de fazer isso, a gente consegue fazer um pouco por padrão, tal, estatística e ferramentais estatísticos, mas é quase impossível de você ter praticamente certeza, enquanto que a física quântica e algumas outras ciências mais naturais nesse sentido conseguem isolar variáveis com uma facilidade muito maior. Então, na prática, a ciência econômica é muito mais abstrata, complexa e menos experimentável do que as demais ciências naturais, sejam elas complexas ou não, mas mesmo assim a gente ainda tem a impressão que consegue controlar essa ciência, consegue controlar, e o Hope tem razão nisso, a respeito do Hope ter, ser um cara polêmico na ciência econômica, e você tem razão, a ciência econômica é muito, a ciência é sucesso como um todo, a administração também e tal, psicologia e por aí vai, mas elas são muito mais complexas, porque elas tratam de fenômenos muito mais subjetivos, abstratos, e de interação ainda por cima, não são isolados. O teu exemplo do bar faz muito sentido, eu não respeitaria um doutor em economia, eu estou na frente de um doutor em economia, eu estou na frente de um doutor em economia falando isso, não de ti especificamente, mas da grande maioria, eu não respeitaria, eu estou no bar, tomando cerveja, sem falar de inflação. Olha, tu falaste do Hope, a escola austríaca, ela evoluiu, tomou vários braços a partir do Mises, tomou vários rumos, mas Mises chegou em conclusões que os anteriores não tinham, os posteriores chegaram em conclusões que Mises também não tinha chegado até então, pela tecnologia da época, pelo conhecimento próprio da época, que evoluiu, mas assim, a escola austríaca, hoje ela é libertária, dá para se dizer que ela é libertária, ela admite que o Estado é ruim, é um mal, ou ela admite, porque Mises admitia o Estado, admitia a existência do Estado e tudo mais, era o mundo dele da época, mas hoje a escola austríaca tem esse rumo ou não? Cara, essa pergunta é polêmica, porque assim, há uma mistura clássica aqui que é feita, principalmente na internet, é normal, do fato, não estou querendo julgar a galera não, a escola austríaca é uma escola de pensamento econômico, ela não está preocupada propriamente com resultados abstratos da sociedade, ela está preocupada com resultados, seus axiomas são bons para as teorias que eu construo com os resultados que elas me dão, é basicamente isso, não mais, então assim, filosofia política, sistemas políticos, coisas do tipo, são coisas que não são propriamente da escola austríaca de economia, mas é claro que seus autores, Hayek, Mises, depois Hoffman, escreveram sobre isso, porque é a graça da coisa, a graça da coisa, é também entender um pouco de política, é um pouco de entender de sistemas sociais e sistemas políticos, então assim, o anarcocapitalismo, o minarquismo, ou qualquer ismo, não é propriamente austríaco, é claro que o Hoffman é um cara, talvez o pai do anarcocapitalismo, não sei se no mundo, confesso que eu não sou anarcocapitalista, eu não sei muito bem o que eu sou, eu sou liberal, agora o que eu sou, eu não sei muito bem, eu vejo o Estado como algo inerente às sociedades, depois eu até posso desenvolver um pouco isso com vocês, mas assim, é claro que como o cara escreveu muito em escola austríaca e é um profícuo conhecedor da área, tem muita produção, o Man Economy in State dele é um livraço, acho que vai ser traduzido em agosto, é um livro de uma felicidade ímpar, parece que está saindo, pelo que eu andei conversando com o pessoal da LVM está saindo a tradução até agosto, junho e agosto, é um livro dificílimo, dificílimo esse de você tratar em termos microeconômicos, eu trabalho com ele em processo de mercado na parte até o capítulo 10, é um livro denso, então assim, Hoffman tem muito instrumentalismo, desenvolvimento teórico na parte econômica, por exemplo, e depois ele se espraiou a identificar as nuances e contradições do Estado, que são coisas ainda maiores, mais complexas, e a partir daí, então, lançou essa bola ao mundo, então é claro que há uma mistura entre anarcocapitalismo e escolar austríaco, como se o anarcocapitalismo desenvolvesse um sistema austríaco na parte econômica, digamos assim, então digamos que se eu sou um presidente anarcocapitalista na parte econômica, eu sou só austríaco, é bem provável que sim, eu diria que é bem provável que sim, é bem provável que o cara que se o anarcocapitalista assume a presidência da república do país, ele vai tentar derrubar o Estado, obviamente, me parece que é isso que ele vai tentar fazer, e é bem provável, primeiramente, eu enfio um tiro na própria cabeça, e vai tentar aplicar preceitos econômicos na escola austríaca de economia e essa é a tendência, agora não precisa, de repente alguma coisa como a teoria monetária da escola de Chicago sirva o cara em algum momento, pode ser, não precisa, a ilação não é perfeita, é provável. Só para botar um pouquinho de gasolina na fogueira aqui, a praxiologia, ela é mais do que economia, a escola austríaca, ela é economia, mas a praxiologia é mais, ela abraça a política junto, a política está dentro da praxiologia também. Está dentro, está dentro, porque a praxiologia ela estuda a ação, e a partir de uma ciência geral da ação, a ciência política é uma teoria, é uma ciência de ação, não há política sem ação e escolha, então sim, a própria formação política do Estado é uma teoria da escolha, é bem provável que se a gente more num condomínio e todo mundo chega ao mesmo tempo no condomínio, logo sai alguma liderança e logo sai alguém para administrar o condomínio. É bem possível, a gente vai preferir, porque é melhor, diminui os custos, não precisa todo mundo escolher, o problema é que o Estado passou um pouco desse ponto, a coisa que é um pouquinho além da própria administração do condomínio, mas é uma teoria da ação. Sim, porque a praxiologia, só para arrematar, a praxiologia ela explica bem a ação, a política está dentro dela, mas ela não bota limites na ética dessa ação, ela só explica a ação. Por isso, é nisso que o Hope vai e bota a ética, a ação que é ética ou não é ética. O que se separa, inclusive, do Hayek e do Mises é um pouco isso, porque o Hayek trabalha com um pouquinho do psicologismo por trás da escolha e das motivações por trás da escolha. Observem que o Mises não, o que o Mises fala? Gente, olha, o Júlio escolhe para diminuir desconforto. Simples assim, o Paulo é a mesma coisa, o Filipe é a mesma coisa, em qualquer parte do tempo o futuro vai ser assim também, aprioristicamente eu afirmo isso, a gente vai agir para diminuir desconforto. Agora, o que vai ser essa ação, por que ele ocorre, não estou interessado. Se eu mato uma pessoa, eu matei uma pessoa, cometia um crime contra outra pessoa ferindo a propriedade dela, ferindo o PNA, eu fiz porque por algum momento eu imaginava que aquilo ia aumentar meu desconforto, porque é só isso que eu estou interessado em avaliar. Eu não vou fazer uma análise motivacional, psicológica dela. Por quê? Porque se eu tivesse que fazer isso, eu arrebento com o edifício praxológico, eu não consigo categorizar. Observe que o que o Mises faz no axioma dele é uma categorização, as pessoas agem para diminuir desconforto, é uma categoria isso. O axioma é uma categorização. Eu não consigo categorizar motivação, tentem. Não dá, não tem como, a gente não vai conseguir categorizar as infinitas motivações do mundo, os individuais. Sete e tantos bilhões de pessoas, não dá pra saber, não tem como. Então o Mises, a partir daqui eu não consigo ir. O Mises é uma coisa, isso é importante, o Mises é muito rigoroso em termos metodológicos. Por exemplo, condicionamentos da estrutura social, por que ele não incorporou dentro da teoria praxeológica? Só explicando o que é todo condicionamento. A gente age em grupo, é normal. Eu, quando era adolescente, escutava rock, me vestia de preto, com a camisa do Osborne e deixava o cabelo crescer. Por quê? Porque é assim que a galera do rock faz. Se eu sou surfista, eu parafino o cabelo e falo daquele jeito, você reproduz, é normal. O condicionamento, de certa forma, existe, mas o Mises diz o seguinte, eu não posso incorporar ali dentro, apesar de ele existir, dentro do edifício praxeológico, porque eu não consigo categorizar também. Há pessoas que são mais atomizadas, há pessoas que são mais condicionadas. Você mesmo, em determinado período do tempo, foi mais condicionado e em outros períodos do tempo foi mais atomizado. Tem momentos que você, simplesmente é você, você não deixa ninguém te influenciar, você está mais suficiente, financeiramente falando melhor. Tem momentos que você vai mais com os outros mesmo. Então, como é que eu vou categorizar que o julho é sempre condicionado em 70% da sua ação? 70% da ação do julho é baseado em condicionamento. Os outros 30% é ele mesmo, digamos assim. Não dá. Pode ser que isso mude. E no mundo em todo também. Então, não dá pra incorporar de forma priorista, você entende? Eu só consigo falar sobre condicionamento depois de vê-lo. Ah, peraí, o Júlio ali foi com a galera. Paulo também, hein? Olha ali, reproduzindo. Olha o Felipe. O Felipe não, não está nem aí, está lá escanteado, não quis cantar música na praia com a galera. Não se condiciona. Mas eu só consigo dizer que um é mais atomizado e outro é mais condicionado depois que a ação ocorre. Aí é uma metodologia a posteriori. A posteriori não é uma metodologia dentro do edifício praxológico. O edifício praxológico é a priorista, então eu não coloco isso lá dentro. Simples assim. Então o Mises não coloca, apesar de perceber que isso existe, ele não coloca. Excelente. Outras perguntas de patrão aqui. Pergunta do Friam Capistão. Como a praxeologia vê os nudges do Richard Thaler quando empregados no desenho da política pública? Boa pergunta aí. Assim, a política pública como um todo, elas geralmente, dependendo do desenho institucional do país, elas têm maior capacidade de acerto ou não, tá? Isso é uma coisa que é bem importante que se entenda. Institucionalmente, aí isso não é propriamente austríaco, mas institucionalmente falando, a gente tem uma capacidade melhor de tomar decisões de escolha pública, de public choice, quando nós temos instituições mais bem construídas, sólidas, mais claras. Você deve ter conversado sobre isso com o João Bastos, imagino eu, que é um cara que manja muito de public choice. qual que é o ponto aqui, boa parte da bagunça institucional que um país tem deriva justamente de um ambiente de bastante incerteza. Então, assim, se você pegar as instituições brasileiras, elas, de certa forma, depõem contra a escola institucional e a escolha pública. Por quê? Porque, de certa forma, elas não permitem a gente encontrar no desenho da política pública brasileira, no desenho institucional do Estado brasileiro, a capacidade de diminuir incerteza. Não sei se eu me faço entender em relação à pergunta do rapaz, mas essa é a maior dificuldade. É isso que explica, pessoal, por que uma nação fracassa e uma nação não, entende? Se você pegar o livro do Acemoglu lá, o Acemoglu, porque ele fala mais ou menos isso, né? O desenho institucional ajuda você a diminuir os erros por tentativa de erro das escolhas. E, a partir daí, a política pública fica mais sólida mesmo. Porque, assim, eu não acredito que um presidente da República entre num país ou determinado policymaker entre num país e queira errar. Ele não quer, ele quer acertar, até porque ele tem ganho pessoal com isso, né? Político. O que faz com que ele erre? Geralmente, o quão nebuloso está o cenário. Quando você tem um desenho institucional claro, que funciona, limpo, que as instituições são previsíveis, fica mais fácil de você saber quais são os efeitos da tomada de decisão na escolha pública. Quando você não tem isso, que é o caso do país, é tudo muito bagunçado, a tomada de decisão tanto do político como do setor privado fica toda mais comprometida. E isso arrebenta uma capacidade de você determinar a escolha pública como um todo. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu consegui responder. Na resposta e na pergunta teve alguns termos aí de episódios que nós já fizemos. No episódio 28, nós entrevistamos o Gabriel Torres e falamos sobre o livro Por que as Nações Fracassam. Foi um episódio só sobre esse livro. No episódio 34, nós falamos sobre economia comportamental sobre o Nudge com o Rafael Abreu. Então, para quem quer aprofundar nesses assuntos, nós temos esses dois episódios que ficaram muito bons para poder explicar o conceito, botar o conceito na mesa. Boa. O Nudge vem do behaviorism, que nós chamamos de economia comportamental. Também é uma linha de pensamento econômico bem subjetivista que é bem legal de estudar. Nem tudo é escorroso trigo, como eu brinco. O institucionalismo tem uma parte muito boa. Behaviorism também tem. Escola Austríaca. Tem coisas legais. Pergunta do Ramon. Quais são as principais linhas de pesquisa da academia hoje em relação à praxeologia? O que estão estudando e publicando hoje sobre o estudo da ação humana? Boa. A academia americana, um pouquinho na Espanha, na Europa como um todo, mas principalmente na Espanha. E na Argentina, nós temos bons metodólogos e epistemólogos. O pessoal estuda legal isso. na academia americana e brasileira, geralmente quem estuda um pouco isso de forma bacana é o Barbieri, o Angelis, são dois caras que estudam isso muito bem. Eu tenho alguma coisinha publicada e o que se faz muito, é um debate muito de fronteira, Paulo. Você vai encontrar, tem uma batalha de métodos, uma espécie de batalha de métodos, de métodos sintetizados em uns 14 papers lá no final dos anos 80 que é um achado. Eu já mandei esse pessoal do Nibê, a gente precisa publicar aqui. Em que basicamente o Caldwell, que é um pluralista metodológico, junto com o Selgin, ainda na época o finalzinho do Hayek e os seguidores do Hayek, entre eles o Rizzo e o Driscoll em escola austríaca e assim por diante, fizeram uma batalha praxeológica, tentando identificar nuances sobre qual caminho metodológico era mais adequado. A academia americana tem um ótimo debate nesse sentido. Tem duas revistas muito boas americanas também que trabalham muito com, vira e volta aparecem bons papers lá em metodologia e epistemologia pra escola austríaca que é o Quarterly Journal Review in Austrian Economics da, acho que é esse, acho que é todo esse o nome da revista americana e depois tem, tô esquecendo, tô esquecendo todo o termo, todo o nome, depois eu posso mandar pra vocês. Manda que a gente vai colocar nos show notes. É, são os dois principais eu coloco pra vocês, manda pra vocês colocarem aí na descrição pra galera. São as duas principais revistas americanas pra estudar a escola austríaca e aqui no Brasil você encontra um pouquinho na RAP, Revista de Economia Política, a gente tem a própria revista acadêmica do Mises Brasil, ali tem uma publicação muito interessante, um volume de publicação muito interessante, tem coisa minha ali, tem coisa da professora Mariana, do Mises, do professor Barbieri, então você encontra muito ali e ali sim, ali tá sintetizado mais rigor acadêmico, mais do que os artigos do site do Mises, ali tem mais rigor acadêmico. O professor Zanotti na Argentina, junto com o professor Kachanosky, tem coisas ótimas também, e o professor Javier também, Javier Bardem, acho que é, não, Javier Bardem é o autor, né? É um ator, Javier Bardem é um ator. Javier Bardem é um ator. Javier Millet? Não é o Javier Millet, é Adrian Javier, desculpa, agora lembra. O que que eles estão estudando nesse limiar? São todos os metodólogos, são todos os metodólogos, então basicamente se estuda a praxeologia, mas não só, tá? Por exemplo, em teoria haiekiana, se estuda muito se a teoria haiekiana é propriamente evolutiva ou não, qual que é a ideia, né? De você tentar entender se as ordens espontâneas que o Hayek lá trabalhava eram ordens espontâneas evolutivas ou não. Porque vamos lá, né? Se a gente aprende por conhecimento e agregação de conhecimento, ou se a gente vai acumulando conhecimento, significa dizer que a sociedade vai ficando cada vez mais inteligente. Então significa dizer que a sociedade é mais coordenadora e as ordens espontâneas tendem a ser mais coordenadoras dos mercados. Isso que explicaria o crescimento secular das sociedades, né? Em termos de renda, padrões de vida e assim por diante. Só que tem um pequeno probleminha, né? A sociedade não é um computo que você consegue colocar dentro de uma bolinha de uma caixinha e fazendo ele evoluir. São pessoas saindo e entrando dessa caixinha e ela vai evoluindo, né? Ou seja, imagina um empresário que está há 30 anos vendendo alguma coisa. Chega um gurizão no mercado agora, né? Com pouco conhecimento. Então, esse gurizão erra mais que o empresário que tem 30 anos. Ou não, não dá para saber. Mas a tendência é que erre mais. O empresário com 30 anos, se está bem atualizado, tende a acertar mais. Ou não, também não dá para saber. Mas o ponto principal é a sociedade não é só acúmulo de conhecimento porque novos agentes entram com pouco conhecimento e outros agentes saem com muito conhecimento porque morrem. Então, a sociedade fica o tempo todo se balanceando entre volumes de conhecimento que está disperso, limitado e não dá para mensurar. Essa é a maior dificuldade da brincadeira, né? Então, as tais instituições ajudam a gente a, digamos assim, condensar esse conhecimento todo e fazer com que eles se espalhem na sociedade de forma melhor. E se estuda isso, então, por exemplo, o professor Zanotti, o professor Javier, que eu estava dizendo para vocês, o Adrian Javier, não o Javier Bardem, o Adrian Javier estuda isso bem. O Kachanowski estudou um pouquinho, mas ele gosta muito de fazer análise de ciclos. Aqui no Brasil, o professor Barbieri é féria, metodologia, eu tenho alguma coisinha, como eu me envolvi nos últimos dois anos com política, eu saí um pouco dessa linha mais acadêmica, porque a política te consome. Então, aqui no Brasil é principalmente o professor Barbieri e nos Estados Unidos, você vai encontrar aí uma série de gente. Nos Estados Unidos é onde tem mais pessoas, você encontra o pessoal de Alabama, que publica muito bem níveis. Então, assim, aí não é só praxeologia, né? A coisa se espalha. Muito bem. Eu poderia ficar falando por horas desse assunto aí, porque eu acho apaixonante, mas vamos lá. Pra minha última pergunta, me dá uma aplicação prática da praxeologia, assim, tipo, alguma, um uso atual da praxeologia. Cara, o uso atual da praxeologia é o que a gente fez hoje aqui. Isso aqui é um uso atual da praxeologia. Vamos lá, ou você que está escutando agora, clicou no Spotify, está aqui uma coisa que eu tenho certeza que você não fez. Você não clicou no Spotify, você está no banheiro ali, naquele momento, o número dois e tal. Você clicou no Spotify, você botou no tapa da mão invisível, eu tenho certeza que você não pensou, putz, eu vou odiar isso aqui. Vai ser uma M, vai ser uma merda, vou dizer azar, acho que não tem problema nenhum. Vai ser, eu vou ficar mais irritado, vou sair daqui, vou brigar com a minha esposa, vou ficar puto no meu dia, vai estragar o meu dia se eu escutar essa merda. Não. Você provavelmente pensa, não, vai ser melhor, eu vou aprender, eu quero, eu gosto mais, até que me irrite um pouco, o Felipe falar demais, não sei, vai me ajudar. Todas as tuas escolhas, para não dizer todas, efetivamente, o teu dia são baseado nela, você não faz nada, você não vai para a casa da sogra no domingo feliz, mas por que você vai? Porque você sabe que não ir vai te incomodar mais domingo à noite que tu vai ouvir da tua esposa. Então você vai, velho, você entende? A praxologia na veia o tempo todo, só que ela tem essa religião de citação, ela tem os meios e fins, ela é teleológica, porventura você escolhe em alguns momentos algo que aumente o teu desconforto, percebendo, imaginando que ali na frente você vai ter algum ganho, se não tem o que escolher, o que será que você vai escolher? Não faria o menor sentido, é mais ou menos isso. Então assim, praxologia está aí, para quem está escutando a gente é praxológico o negócio. Espero que ele não tenha errado a nossa escolha, porque nem sempre se acerta. Faço parte, processo de descoberta de mercado. Excelente. Muito obrigado, adorei o papo, considerações finais e dica de livro. Vamos lá. Primeiro agradecer, né, Gurizada, assim, legal o papo, estou sempre à disposição. Vocês fazem um baita de um trabalho, já tinha chego até mim. Eu não sou um ouvinte quanto mais de podcasts, assim, escuto poucos, porque não tem muito tempo. Já tinha escutado dois de vocês. Então, é muito legal, é um trabalho que vocês fazem, porque a gente tem que combater em todas as frentes, né, o marxismo cultural, ele não é só uma tese maluca do Olavo, ele de fato existe, ele está em todas as instituições brasileiras, da academia, política e tal, e se a gente não se inserir, a coisa não anda. Então, muito legal participar, fiquei feliz. Cara, livros, né, vamos lá, para entender um pouquinho dessa bagaça toda que eu falei, você tem que ler as primeiras, 200 páginas da Ação Humana, por ali, eu até posso depois te mandar, Paulo, por capítulos, se você for adequado. Se tiver a mão, quiser, pode mandar. Posso sim, eu só pego a Ação Humana que manda. Tem outros dois livros que você pode ler inteiro do Mises, se você quiser se aprofundar em praxeologia e metodologia, em pesquisa escolar-sefica de economia, que é Teoria e História, isso está traduzido, e eu não sei se os fundamentos últimos da ciência econômica está traduzido, eu acho que sim, mas eu tenho certeza, eu li ele em inglês na época, eu não sei se já foi traduzido, esses são os livros base para epistemologia misiana. Cara, além disso, eu recomendaria ali sim, se possível, depois que você entender um pouquinho de escola austríaca, um pouquinho de economia, gostar e tal, você ir para a Ação Humana inteiro, é um livro que ali no meio, ele fica bem mais denso até, e assim, não se incomode se você não entender de cara, não é fácil mesmo, se vocês terem uma ideia, essas primeiras 200 páginas da Ação Humana aí, eu li umas sete vezes em seis meses, na época do mestrado ainda, para conseguir ali pela quarta vez começar a entender, então não é propriamente uma, não é uma leitura que você vai pegar, adotar na rede e degustar, você vai ter que sentar, ligar velas no teu entorno, e estudar o bagulho, chato mesmo, mas é bom, você entende a sociedade, passa a entender as motivações humanas, começa a escolher melhor, para quem quer empreender, é fundamental entender porque as pessoas escolhem, você quer empreender, você quer vender para alguém, se você quer vender para alguém, e não sabe o que motiva a pessoa a comprar, você está ferrado, você precisa entender, então assim, entender a Ação Humana, entender as escolhas, é bastante fundamental, eu diria que esse aí do Mises, eu poderia indicar outros do Hayek, também, não tem direito, eu gosto muito de um em especial do Hayek, que está para ficar nos dois mais conhecidos em escolas de TK, eu gosto muito do, acho que é o último livro dele até, se não é o último, é o penúltimo, que é o Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo, esse livro pessoal pensa que é um livro em que ele vai falar muito mal do socialismo, ah, eu vou ler porque ele vai falar mal do socialismo, na verdade nem é só isso não, ele faz uma investigação ontológica, não só psicológica, é ontológica da sociedade, e epistêmica também, tentando entender o conhecimento humano, o primeiro capítulo especial entre o instinto e a razão, é de uma felicidade ímpar, apesar do Hayek escrever de uma forma um pouco mais prolixa, é um livro que vale a pena encarar, então para não ficar só no Mises, eu indicaria Ação Humana, Fundamentos Últimos da Ciência Econômica, teria História, para quem quer estudar a praxeologia, para quem quer entender um pouquinho mais da ação e da epistemologia, Arrogância Fatal do Hayek, esses quatro aí, tá legal. Pessoal, vamos estudar, vai estar tudo nas show notes. Exatamente. Que aula, Felipe, muito obrigado, cara. Eu aprendi, eu aprendi durante o episódio, eu aprendi antes para me preparar, mas durante o episódio, tu conseguiu explicar de uma forma muito didática, assuntos bastante complexos. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente, e parabéns pelo teu trabalho e pela tua carreira, por estar empreendendo no Brasil, o divulgar as ideias da escola austríaca aqui, nesse nosso cantinho do mundo. Muito obrigado. Feito, Felipe. Abraço. quer investigar uma alternativa, recomendamos a DBI Contabilidade. A DBI é nossa parceira, eles são especialistas em desenvolver o melhor ser. Eles são especialistas em fazer um produto sob custo... Verdade. Eles são ótimos em custom... São ótimos em customizar, 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 meu Deus. Tiago, que vergonha. Customizar. Customizar. É o horário. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.